Olá, bom dia, quem fala aqui é a Tia Pitô e hoje eu quero passar uma dica para vocês aqui de como aplicar a massa corrida, ok? Você vai precisar de um espaco, uma desempenhadeira e a massa corrida, né pessoal? Que é o principal. Então vamos lá. Aqui está, não é bom botar muita massa no desempenho porque a evitada está caindo. Pega aqui, olha. O perfeito aqui é o jeito de pegar no desempenho aqui, olha. Não pode estar muito de pé nem muito deitado, tem que estar aqui, olha, pode ter 5 graus, olha. Você vê se pode. Vai passando e vai tirando a revampão aqui, olha. Aqui, olha. Aí na segunda mão, já vai pegar uma massa machina e um acabamento totalmente diferente. Aqui, olha. Aqui, vamos lá. Vou pegar a��ima, mas agora ela vai pegar aちはa, olha. Aqui, olha. Defender eles trabalhos que você quer, olha. Tá amar a da cama. Vamos lá. Olha essa afina Betha. Aqui, olha. Não é tão difícil como as pessoas pensam o que é, só colocar a massa na parte. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.